Música Uma forma diferente de aproveitar o domingo com muita cultura e diversão para toda a família. Sim, isso é possível aqui na Unicamp por meio do projeto Domingo no Lago, que acontece todo o primeiro fim de semana de cada mês aqui no Espaço Cultural Casa do Lago. Confira as principais atrações do mês de maio. O público prestigiou a fábula A Cigarra e a Formiga, interpretada pelo grupo já de teatro da cidade de Jaguariúna. Com a adaptação, o diretor falou sobre respeito. A partir da fábula, que a gente conta logo no começo do jeito que ela é, a gente recria ela totalmente de outra forma, principalmente com esses aspectos da questão da xenofobia, do aceitar o outro como é, do respeito mútuo e principalmente do que o grupo acredita muito, que está faltando muito na nossa comunidade. Acho que a sociedade, de modo geral, é sensibilidade, sabe? É uma coisa que a gente frisa bastante no espetáculo. A gente quer agradecer muito a Casa do Lago, fomos muito bem recebidos aqui. Quem quiser conhecer alguma coisa do grupo, é só procurar no Facebook, Grupo Já de Teatro, ou entrar em contato pelo meu telefone 996577254. Já na sala multiuso, os pequenos foram estimulados pelos palhaços a pensar sobre inclusão social, a partir de brincadeiras e interatividade, diversão para toda a família. Esse espetáculo foi um espetáculo que eu criei pensando nessa questão mesmo dos animais que foram proibidos de serem usados nos picadeiros. E o artista, ele se motiva com muitas coisas, né? E um dos motivos para mim desse espetáculo é trabalhar essa questão da inclusão mesmo social, né? Porque se a gente entender que, assim como as periferias foram criadas, a partir do quê? De uma exclusão, deram a carta de alforria para os negros. Mas para onde eles vão depois disso? Assim penso eu com os animais. Quando eles saem dos círculos, para onde eles vão? Eles vão para as jaulas? Eles ainda estão, não estão no seu habitat natural. Então a minha ideia de fazer uma brincadeira com isso era de pegar essa questão mesmo da inclusão social, misturar com essa coisa dos animais que foram excluídos dos picadeiros. Eu sou Fernando Fubá, o meu contato é 19-91-14-4005. Amanhã do domingo, fechou com uma apresentação musical do projeto Rocking Grove. de Campinas. Esse projeto é um projeto do PROAC, que incentiva a cultura do Governo do Estado de São Paulo. E esse projeto visa mesclar a música brasileira, a black music brasileira, a tocada com a influência do blues e do rock. Dessa maneira a gente consegue levar para os dois tipos de público esses dois tipos de música. Hoje a gente faz uma versão instrumental de Emílio Santiago Bananeira, a gente está com alguma coisa de Tim Maia, a gente também faz Edmota e outras releituras de clássicos na linguagem blues e rock. O projeto tem que entrar no site da 3SProduções, 3SProduções.com.br. E para saber mais sobre o projeto é por ali mesmo. Este foi o Domingo no Lago do mês de maio, com muito teatro, palhaços, música para toda a família. E você já sabe, o Domingo no Lago volta no próximo mês e todas as atividades são gratuitas. Fique ligado à programação pelo site preac.unicamp.br barra Casa do Lago. Até a próxima!